Casinha, pinceja do fai... Ai 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 ai... Olá pessoal, eu sou o Nuno e eu estrago-vos aqui mais um vídeo para o canal. Antes de uma nada queiras pedir desculpa, já não medi um vídeo há uma semana. É verdade, aconteceram algumas coisas aí nesse entretanto. E eu fui ao Porto, tive de desvitalizar um dente. Fiquei com a boca toda inchada, não quis estar a gravar nessa altura. Porque acho que é óbvio, não estava com vontade para o fazer. Dois dentes é muito grave. E pronto, isto já foi um dente que eu já tinha tentado desvitalizar uma vez. Ficou mal desvitalizado, mas pronto, está tudo resolvido agora Pelo menos por enquanto, espero que assim continue Estou aqui com a citarzinha, porquê? Estou um bocado mal da garganta por causa da ventoinha Mas essa ventoinha tem sido das minhas melhores amigas Eu passo muito mal com o calor, portanto sem a ventoinha Estava mesmo complicado de dormir, ainda por cima cheio de alergias Acordo todo E o que é que eu vou fazer hoje neste vídeo? Eu não sei indo ao todo, mas eles foram até a praia Estou a pensar em ir para a piscina Eu já fui uma vez para a piscina, aqui em vida vai ficar a minha primeira vez Apesar de eu já ter ido, mas para a vida eu nunca fui Vocês sabem, eu costumo ser sempre o gajo, eita a velha fria Não entro, mas agora tem dado uns dias mesmo de calor E hoje é o último dia que vai estar a fazer mesmo calor a sério Não sei porquê, mas na meteorologia agora vai dar chuva Eu estava tão feliz com esse tempo, juro Outra coisa que aconteceu, uma infelicidade gigante Gigante, gigante, que aconteceu nesse tempo que eu não estive a pôr vídeo Foi, estão a ver? Uma cena de arroz Nébia não fui eu que trouxe para a cama para comer arroz cru E eu fui grande otário, fui grande otário E meti o telemóvel, um iPhone XS Max Na água salgada E basicamente rebentei o telemóvel Está aqui o pessoal em casa, está aqui o Cesarini, está aqui o João Ronaldo Antes deste vídeo começar, pessoal Quero só agradecer aqui mais uma vez à Boosteroid Que é um patrocinador já aqui habitual do canal Para quem não sabe o que é Boosteroid, é uma plataforma de cloud gaming Onde vocês basicamente podem jogar através do computador da empresa Se vocês quiserem aderir à Boosteroid Vocês têm de chegar aqui na vossa conta e carregarem um Desmai Account E depois irem à opção Subscribe e vão-se deparar com isto aqui Que são os planos todos de pagamento Se vocês pagarem um ano, fica a 4,16€ por mês Se pagarem 6 meses, fica a 6,65€ Se pagarem 3 meses, fica a 8,30€ E se quiserem por apenas um mês para experimentar Fica a 9,89€ Vou resalvar outra vez Os jogos que são pagos, continuam a ser pagos Vocês têm de chegar aqui E entrar na vossa Steam, na vossa origine Estamos aqui a entrar no Fortnite, pessoal Como vocês veem, isto está completamente numa aba de browser Nunca é 100% igual Ou se vocês estivessem a jogar no vosso PC Mas eu acho que se assemelha muito Vamos ter play Eles são bem claros quanto a vocês não mudarem as especificações de jogos Não mudem os gráficos, não mudem nada Eles dizem que é para ser jogado tal e qual como eles puseram Só quero que vocês entendam, ó Que eu viro, há pouquíssimo delay Não está com os gráficos no máximo Já provavelmente não está Eu vou só soltar aqui para um sitio qualquer Estou a virar para baixo, estou a virar para cima Estou a virar para baixo Estou a virar para baixo, esquerda, direita, esquerda, direita Vocês veem, não há praticamente delay, pessoal Não estou a mentir mesmo Estou a falar a sério Em termos de lag Pouca coisa também, pouca coisa Não vou dizer zero, não vou dizer zero Porque seria mentira estar a falar zero de lag, não é? Mas vocês têm de perceber que estão a jogar no computador de outras pessoas Sem consumir qualquer recurso Vocês estão com uma tab de Google Chrome aberta Literalmente isso Que ainda vou matar um gajo Ai, eu sou muito mau, muito podre Ainda terei 47, ok Portanto, vão à descrição, passem no link da Boostroid Dão-me um grande ajuda se passarem por lá Se quiserem comprar, se acharem que faz sentido para vocês Porque têm um PC podre Tudo certo, eu sei que hoje em dia a maior parte dos PCs dá para jogar Fortnite Mas isto é efetivamente uma solução para quem não tem esses computadores E quer jogar na mesma Portanto, já, passem na descrição E agora passa a volta Oh, Nino Delas Boa noite J.O.Night Estás acordado? A minha comenda é este 1 a 5 De acosta... Não me moro a acordar às 5 Não sei o que é isso Não me moro a acordar às 5 Não me moro a acordar às 5 Não me moro a acordar às 5 Não, eu estou a acordar às 4 e meia Quanto que é? Quanto que é? Não acordei nada, juro-te que não acordei agora Ou seja, a gente está só brincando Olha para a tua cama Acho que alguém acredita em ti O que é que eu fiz lá em cima? Não estavas no estúdio, ou seja, estavas na cama a dormir Estava na cama, não estava a dormir Estava a dormir, estava a dormir Estava a dormir, estava a dormir e tu Sabes daquilo que eu estive a fazer? Não Foi surfar A sério? Estás a voltar com esse vício? Fui com o Windu e com o Ante E sabes com quem mais? Tiago Pires Com o Windu e com o Ante? Eles foram surfar Eles foram surfar E aí, eles adoraram O Diogo vai começar a fazer comigo Eu disse tipo... Oh, eu não posso que eu sou demasiado Dimensões grandes, bro Tem de ser a... Mano, o Ante conseguiu e pôs de pé Tá, mas eu tenho certeza que foi podre, não é? Vamos lá... Diogo Não... É a primeira vez dele a fazer surf É normal Tipo... Há pessoas que na primeira vez nem sequer se conseguem Mano, eu não consigo quase andar de skate Mano, é que acho que eu vou fazer surf com água A mexer-se assim toda maluca És doente Falei assim Vamos ver se a água está firme Pronto, ok, está um carrinho do Ikea Fazeste pesada mesmo, fudido Só manda merdas para a piscina Ah, mas está bom o caralho de água, ok Eu gostei de saltar dali Eu nunca saltei Acho que vou saltar aqui para o vídeo de hoje Eu quando morei na Maia Muitos de vocês provavelmente ainda não acompanhavam o canal Nessa altura, é normal Mas quando eu morei na Maia Eu saltava muitas vezes lá De um patamar que nós tínhamos para a piscina Está aí o pessoal de arranjar cenas da casa Estão aí os meus carros O Smart por acaso não está aí Porque ele foi fazer a inspeção agora há bem pouco tempo atrás E eu andei com o carro há algum tempo sem ele ter a inspeção Porque me disseram Ah não, compraste o carro depois É tchido Podes andar não sei quantos meses Custado agora Por causa do Covid e etc Deixou as inspeções a atrasar em meio ano Só que depois descobri que uma Smart não tinha a inspeção do ano passado E basicamente eu já andei sem inspeção E nem sequer devia ter andado Portanto agora está tudo resolvido É só uma questão de eu irmos buscar Eu não sei se vou a buscar hoje Mas talvez Mas talvez Não ouvi dizer que vais estar a piscina comigo Agora? Ah pois Agora O que é isso? É o meu pocho Isso é muito pausa ao lado É muito confortável Não, eu vou tirar Sabes que isto é para tirar os fatos Vamos ao Intermarché Isto é para tirar os fatos e mostrares a pilinha Não Se quiseres depois eu vou continuar Sim Mas não vai dar tempo Ou nada Tenho que gravar isto Eu vou comprar uma Santos Eu vou comprar uma Santos só Já estou uma semana assim para o Visa Chegar de Inmissível Eu não sou Diogo Mas tu és maluco Ou não Ou faço bom conteúdo Oh Diogo Ouvi dizer que vais estar a piscina comigo hoje Não foste o resto dos dias da casa Pois Tem que ir a praia Intermarché Tratado de vida Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vou ver agora também se já recebemos mais alguma coisa para a loja Para quem anda mais distraído Eu e eu ainda abrimos uma loja de resale Chama-se Hype Gallery Quem quiser ver é só checar na descrição Eu vou não me deixar Eu sei que já disse que ia deixar no vídeo anterior e esqueci-me Mas eu agora não vou fazer isso Na PN não chegou nada Como vocês veem Não está nada ali dentro E já que o Inna da outra vez Ainda mostrou produtos que não estavam anunciados Nós temos este stock todo agora para adicionar na página Temos esta luta de anti-social que é bastante fixe Temos aqui muitos Jordan Que foi cenas que nos pediram muito Muitos Jordan Olha aí fica já isso Vamos ter este aqui que eu sei que muitos de vocês querem Eu acho que são incríveis Se fossem um número ficável com eles Temos aqui também bolsas Vocês pediram bolsas Ora temos esta bolsa da Supreme Temos esta que é igual a minha só que a minha é bege E esta aqui é preta Temos esta mochila Temos aqui uma bolsa da Supreme Aqui temos umas Vans Fixe, curto é da NASA Public Enemy com a Supreme Uma t-shirt da Palace Outra t-shirt da Palace Um Moody da Palace Fiquem atentos à página Ainda temos aqui uma board de skate Que eu não consigo não mostrar Isto é incrível Mas não consigo mostrar Se eu tirar aqui de entrada Ela vai deixar de estar acondicionada Fiz para enviar Só vai ver a board sem estes plásticos A pessoa que quer comprar Porque normalmente as pessoas que compram As boardes da Supreme Nem sequer é para utilizar Não é para skatear Não é para andar de skate É para meter a tabula presa na parede atrás Porque são boardes muito caras Esta board nós temos aqui Não sei quanto é que está anunciado Mas ela não se toca É que está a mais de 200€ Está tipo a 220€ Ou não será assim qualquer Lembrem-se que os preços mudam todos os dias Portanto se não for exatamente o que estou a dizer É normal Quem quiser dar lá uma passada na loja Já sabe Hypegalery.pt Vai ficar o link na descrição Se acaso hoje até está clean Vieram as senhoras da limpeza Vocês não estão a perceber o terror que isto é Vocês já comentam nos vídeos Tipo que isto às vezes chega a um estado mesmo Chega a um estado mesmo lastimável E é verdade Tipo é muita gente cá a viver Não é preciso uma pessoa sujar muito Para ficar tudo um caos E agora como está aqui mais pessoal Ainda mais suja Ainda a sério As senhoras da limpeza Somente tipo Yeah São uns anjos desta casa Nós também temos de cortar o pelo ao estar Aquela Isto até era para ser o vídeo de hoje Só que a Rita não gostou Como eu queria cortar o pelo Ela vai ter Vai ter de ser cortado o pelo dela curtinho Vai ter de fazer uma cena que se chama grooming Acho que é grooming Nestes cães Que ela está a passar muito mal com o calor Ela vai sempre para a sombrinha Vai sempre para debaixo da cama Para a beira da ventoinha Não é stazinha E eu por muito que gosto de a ver assim toda cheia de pelo A parecer um leãozinho Eu vou ter de arranjar a maneira de lhe cortar o pelo Não vou cortar em casa como é óbvio Senão vai ficar grande a porcaria Ela vai ficar feia à toa E isso nem sequer faz sentido nenhum Mas vou tentar arranjar um sítio onde eles façam esse tipo de cortes Estes cães Isso tem de ser toda a tesoura Não pode ser a máquina se não magoa Lá está Tem de se arranjar uma coisa específica E agora vamos fazer mais ao que interessa E só está lá de cima Lá está a prestar com uma sinal São o homem ou são o conos? Caralho Sou o homem, caralho A água está tão boa Eu nem sei que eu consigo queixar Olhem para o drip do homem Chegou de nada Chegou de joguinho OlHos Cesarinho, jogas onde? É no Maia? É no Maia! Jogas no Maia! Mais à piscina, Dio. Ele é grunho. Mais à piscina? Vou à praia. Já estás a perder a oportunidade de mostrar isto no meu vídeo. Não é que tu disse que melhoras o vídeo das pessoas assim? Otário. Estou-te a dar conta? Olha que é meu bebê, bebê, amor! Dio, quanto é que é preciso pagar para te saltar da baranda agora? Não há valor. Ok, pronto. Estamos, pronto. Não estava assim quanto eu estava a gastar dinheiro. Tenho mesmo medo ainda. Ainda não consigo. Não sinto preparado. Não estou a brincar. O que é que és, caralho? Olá! Dica! Princesa, Cesarinho. Embarra-te aí de cima. Mais demais. Mais demais. O que é que é isso na tua... Vamos a brincar, Cesarinho? Vou lá comigo, cara. Foda-se. Não posso lá comigo? O que é isto, Cesarinho? Não é nada, mano. Foda-se. Enfim, mano. Sinceramente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que és ser barbeiro e o caralho e é assim? Sim, barbeiros não fumam, barbeiros não fumam. Foda-se. Opa, Cesarinho. Vamos buscar? Não, mas mortal. Mortal, outra vez, Cesarinho. É a chamada? Estás a fazer a chamada dos Jogos Olímpicos? Foda-se. Anda. Foda! Oそれでiro! Foda-se que aumentou-o! O chefe à Venezuela! Pessoal, vai aqui a po**** do carro do Ikea. Eu vos mostrei. Não fome que nos trazemos o carro do Ikea-lo. Já está bem? É! Só precisa fazer o que... Não dá para pegar. É meu pedido. Está meio pesado mesmo. Pedra, pedra. Não, não, pedra não. Que o seguro que ele levanta algo, assim. Bora, bora. Bora os dois, vamo fazer. É por pedra, mano! Foda-se! Chorro-a, mano! Ah, não é Cesarino, foda-se! Foste a recruta ou não foste a fome? Não, não sei. Senão, eras um lábito, Cesarino. Ai! Que maluco, mano! Foda-se, Alfredo! Está perto? Foda-se! 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 E é do IKEA, agora está confirmado. Dá para ir às compras descansadas agora. E bem, pessoal, este vídeo vai ficar por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que é que têm a fazer. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é uma coisa muito importante. Ajuda-me imenso. Estejam também a vontade para deixar comentários de sugestões para cenas para fazer aqui no canal. Que eu vou estar a ler como faço quase sempre. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. E á...